Olá, pessoal, tudo bem? Pastor Evany Vieira aqui. Bem, há batalhas que todos nós enfrentamos, que muitas vezes ninguém vê. São batalhas invisíveis, são batalhas dentro de nós. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre as batalhas, as dificuldades que a gente enfrenta e que todo mundo enfrenta essas três batalhas que a gente vai ensinar aqui hoje. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, nós vamos ensinar como vencer essas três batalhas. São dezenas de batalhas que a gente enfrenta todo dia. Hoje nós vamos ensinar três. Como fazer para vencer cada uma delas. A primeira batalha é a batalha pela fé. Como a gente tem que lutar para ter fé, não é verdade? Para firmar na igreja, sentir a presença do Senhor, adquirir fé para poder conseguir realizar os nossos sonhos, para morar no céu. Vamos ver um texto da palavra? Judas capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim, Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja só que Judas disse que essa fé foi entregue a nós, mas foi entregue pela palavra. Nós temos que ler, nós temos que buscar, nós temos que ir à igreja, nós temos que nos envolver com pessoas muito usadas por Deus, para a nossa fé aumentar. Então, isto é realmente uma batalha. Existem inimigos da fé. Por exemplo, pessoas que nos perseguem, falam mal da gente, e aí a gente acaba muitas pessoas desanimando de ir na igreja. Ensinamentos falsos, falando que Deus faz uma coisa, mas Ele não faz. Esses ensinamentos estão nas igrejas, estão nos canais do YouTube, estão nas redes sociais. Então, a gente tem que estar muito vigilante. Então, nós temos que batalhar para aumentar a fé. Como é difícil, por exemplo, ter fé para ser curado de um câncer, não é verdade? Ter fé para desfazer uma obra de bruxaria, não é uma coisa tão fácil assim. Então, é uma batalha que todos nós enfrentamos todo dia com toda certeza. E uma das batalhas grandes na fé é contra nós mesmos, na nossa preguiça. A gente tem preguiça de ler, preguiça de orar, preguiça da igreja. A gente assiste um vídeo desse, no meio a gente corta e sai. A gente é desatento, a gente é preguiçoso. A gente tem que vencer nós mesmos. Se a gente vencer nós mesmos, a gente consegue vencer as dificuldades do dia a dia. Então, como é que a gente faz para poder batalhar pela fé e alcançar a nossa fé? Congregando numa boa igreja, lendo bastante a palavra de Deus e se envolvendo com pessoas que têm a fé maior que a nossa, para poder nos contagiar. Agora, a segunda batalha que todos nós enfrentamos é a batalha pela prosperidade financeira. Como é difícil ter dinheiro, não é verdade? Como é difícil conquistar as coisas financeiras. A gente conquistar nossa casa, nosso carro, ajudar os nossos filhos, ajudar a nossa família, ajudar quem precisa. Não é nada fácil ter bastante dinheiro. Todo mundo sabe disso. Vamos ver um texto da palavra de Deus também sobre isso? Provérbios 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Quer dizer, tem pessoas que têm pressa de se enriquecer. Acaba não se enriquecendo. Acaba empobrecendo. Mas o diligente consegue prosperar. O que é o diligente? Aquela pessoa que faz o que tem que ser feito. pronta e atentamente, ele faz tudo que tem que ser feito. Se ele tem uma lanchonete, ele faz o melhor salgadinho. Se ele tem uma padaria, ele faz o melhor pão. Se ele é um funcionário público, ele obedece as regras da instituição. Ele é uma pessoa diligente. Ele não fica só orando e achando que a prosperidade vem só no dismo e na oferta. Não, ele é esperto. Ele vai trabalhar, ele corre atrás, ele tem bons contatos. Então, ele é uma pessoa diligente. Então, ele vai prosperar. Então, qual é o inimigo financeiro da prosperidade? Primeiro, a nossa preguiça. A gente é muito preguiçoso. Às vezes, a gente mata serviço porque está cansado. A gente não faz as coisas direito. Se a gente é pedreiro, a gente embolsa tudo de qualquer maneira a casa. E aí, acaba não sendo contratado de novo. Se a gente é Uber, a gente atrasa para pegar o cliente. O nosso problema é o problema de preguiça. A preguiça é inimiga número um da prosperidade financeira. Também tem a desonestidade, tem a falta de dismo e de oferta, que também o devorador pode pegar o que é nosso. Existem outros inimigos da prosperidade. Mas a preguiça é a número um. E a gente tem também que saber administrar bem o dinheiro da gente. Não adianta a gente trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro, mas torrar tudo. Todo mundo sabe que isso não pode. Porque há pessoas que fazem muita força para sobreviver. Mas eu estou na rua e vejo pessoas de 70, 70 e poucos anos empurrando carrinho, latinha. As pessoas fazendo uma força para comer o pão de cada dia. É uma batalha realmente para a prosperidade financeira. Mas o Senhor Jesus nos ajuda, nos dando instruções, nos dando força, saúde, para que alcancemos os nossos sonhos e ajudemos as pessoas a quem temos que ajudar. A terceira batalha que eu quero conversar com você hoje é a batalha pela família. Sim, os nossos familiares muitos dão tanto trabalho, não é verdade? Eles é o marido, a esposa, um filho rebelde. Dá trabalho demais. É uma batalha em oração, em jejum, conversando, dando conselhos para poder salvar aquela pessoa, libertá-la. É uma coisa muito difícil. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Atos 16, 31. Responderam eles, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Está vendo? Paulo diz que se a gente crer no Senhor Jesus, nós iremos pregar para eles, iriam saber o que falar com eles e nós vamos salvar em Cristo a nossa casa toda. Mas para isso a gente tem que batalhar. Aconselhamento, muita oração, convite para ir à igreja, ter o caráter de Deus para as pessoas olharem para nós e querem ser como nós. Existem regras. Não é simplesmente você vai na igreja e pode ter que ficar tranquilo que a sua família vai ser salva. Não é bem assim. Então nós temos que lutar. Às vezes porque os nossos parentes estão presos nas drogas, estão presos no crime, estão presos na prostituição, na traição, no adultério. E nós temos que batalhar. É isso que eu estou falando aqui hoje. Através da oração da gente, os nossos parentes podem ser libertos da depressão, da ansiedade, do problema psicológico, da miséria financeira. Então quando a gente começa a batalhar, nós vemos resultados. Porque Deus batalha ao nosso lado. Vamos meditar o último texto, Filipenses 4, 13. Muito conhecido esse texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode vencer essas três batalhas e as outras. Porque Deus está ao seu lado. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Te dando força para você prosseguir. Então para de abaixar a cabeça perante os obstáculos, perante as dificuldades, a Bíblia diz, se te mostras fraco no dia da tua angústia, com pouco é a tua força. Então se mostre forte no dia da tua angústia. Você está passando por luta? Parabéns para você, porque Deus vai te dar vitória. Ele vai na frente, vai combater todas essas batalhas por você. Vai te dar ideias, vai te dar revelações, vai te proteger do lado, da frente, atrás. E você vai conseguir ser vitorioso naquilo que você está lutando. Se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva em nosso canal. Você ativa o sininho das notificações para você saber quando a gente está lançando vídeo novo. Se você estiver nas outras redes sociais, compartilhe nosso vídeo, por favor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.